Fala galera, acabou de voltar, unidade de 33 metros dos Jardins do Brasil, 11º andar da Torre Osasco. A sala já está prontinha, já está com piso, já está com teto, tudo pronto, bem bacana a unidade. Já tem a infra do ar, se vir aqui no terraço, já tem a infra do ar e um pouquinho da vista que ela tem, 11º andar, Torre Osasco, unidade bem bacana.